Oi, bom dia, meu nome é Laura e eu vou falar um pouco do meu artigo O Nome América Latina, Construindo Olhares, Tecendo Relações, que foi publicado pela primeira vez em 2018 no ArcDaily, mas foi posteriormente revisado e atualizado para a publicação nos anais do NAMPARC. O artigo nasce da minha pesquisa de mestrado desenvolvida no Departamento de História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo da PAU, com apoio da FAPESP e com orientação da professora Nilce Cristina Aravecchia. O objeto central da minha pesquisa é a exposição Latin American Architecture since 1945, organizada no MoMA em 1955, buscando compreender ali a construção de um imaginário particular de arquitetura moderna latino-americana. A exposição foi comissionada pelo Programa Internacional do MoMA e organizada pelo historiador da arquitetura Henry Russell Hitchcock, que assina o livro que a acompanha. Diante da ampla circulação dos discursos ali agenciados e dos efeitos legitimadores dos Estados Unidos como centro de elaboração da crítica cultural no segundo pós-guerra, o evento coloca-se como marca fundamental da consolidação de uma narrativa que seria logo canonizada na historiografia quase como axioma. Sabendo que os discursos propostos por Hitchcock são construções culturais que resultam de um complexo campo de forças onde se chocam esforços e vontades multilaterais, o artigo discute de que maneira essas escolhas da curadoria estavam entrelaçadas com questões simultaneamente políticas e culturais mais amplas. Sabe-se que MoMA possuía vínculos estreitos com o governo norte-americano, fazendo daquela instituição não apenas um palco, mas um agente importante para a efetivação da política externa do país. Ao olharmos para a presença latino-americana no museu, em perspectiva, podemos perceber a intensificação e interesse pela região no âmbito da política de boa vizinhança levada a cabo durante a guerra. Assim, por um lado, é inegável que a exposição de 1955 tenha sido idealizada no borde da diplomacia cultural entre Estados Unidos e América Latina nos primeiros anos do pós-guerra, atestando a sobrevivência de um projeto pan-americanista que se colocava na contramão da queda do apoio oficial nos anos que seguiram o fim do conflito. Por outro lado, o interesse do museu pela arquitetura latino-americana nesse momento também remonta a um campo arquitetônico em reelaboração. Na exposição de 1955, Hitchcock procurou sintetizar o debate internacional em torno da arquitetura produzida na América Latina sob uma ordem discursiva autoral, cooperando assim para a afirmação do MoMA como polo central de gestação da cultura moderna. Em um momento de descrédito generalizado da ortodoxia racionalista antes hegemônica, O termo arquitetura latino-americana passa a integrar progressivamente os debates internacionais do campo. O vislumbrar do sabor curioso daquela nova arquitetura produzida na periferia do Ocidente oferecia condições para a sobrevivência de um projeto moderno alternativo. Ao celebrar o equilíbrio entre tradição e modernidade, as possibilidades plásticas dos dispositivos de controle solar, as cores vivas, a articulação da arquitetura com obras de árvores plásticas e o lirismo das curvas de concreto armado, Hitchcock estaria retratando a América Latina como novo foco de soluções de projeto de validez universal, contornando assim as críticas vigentes em relação à passividade da construção seriada e rígido funcionalismo do estilo internacional, que agora lhe parecia de algum modo demasiado estreito. O artigo visa discutir essas relações partindo da análise do discurso propriamente dito, compreendendo na prática curatorial um esforço sistemático em definir, explicar e consagrar as múltiplas expressões arquitetônicas ali identificadas como um conjunto dotado de sentido passível de ser compartilhado. Assim, ancorada de muitas maneiras à projeção discursiva projetada sobre o caso brasileiro, primeiramente em Brasil Builds, a exposição de 55 busca orquestrar uma rede complexa de ideias, conceitos e diálogos multilaterais em uma síntese narrativa coesa, que viria a legitimar não apenas uma versão historiográfica canônica da arquitetura moderna latino-americana, mas que tangencia também a formulação de uma identidade supranacional em gestação naquele momento. Saudações a todos! É um prazer participar desse ANAM Park, ainda que de forma remota. A pesquisa que nós vamos apresentar busca reconstituir a Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil, que teve lugar no Rio de Janeiro em 1922, e é um projeto conjunto entre os dois programas de pós-graduação da FAO UFRJ. O projeto se desenvolve entre o Laboratório de Narrativas em Arquitetura do PROARC, do qual eu participo, e o Laboratório de Análise Urbana e Representação Digital do PROURB, do qual participam o professor Neylor Villas-Boas e o mestrando Sebastião Guedes. Nós entendemos que, passados 100 anos da realização da exposição, novos instrumentos de representação podem ajudar a preencher algumas lacunas e apresentar uma imagem mais integrada e mais rica da exposição. Um dos nossos objetivos é entender a exposição no tempo. Ela foi um evento que durou 10 meses e cuja configuração não é estática, como faz parecer as plantas que até então nós conhecemos. Ela foi se transformando, sendo construída e reconstruída ao longo desse tempo, tanto os pavilhões quanto o próprio território onde a exposição se implantou, que foi o aterro fruto do desmonte do Morro do Castelo, que ainda continuava durante o funcionamento da exposição. As plantas disponíveis são, evidentemente, esquemáticas e não traduzem essa dinâmica. Um outro objetivo é utilizar novas ferramentas de representação para dar visibilidade às dinâmicas sociais no espaço livre da exposição, nos eventos que aconteciam, o número de visitantes, os transportes, etc. Para isso, um dos objetivos é também pesquisar a iconografia e executar, na escala possível, um desenho do espaço livre do recinto da exposição. Tratando-se dessa representação do espaço livre, agora mencionado pela professora Niucia, importantes lacunas são observadas. Os documentos iconográficos são encontrados com facilidade, mas apresentam informações insuficientes para uma abordagem mais detalhada. Como é possível observar? Essa primeira planta, que é uma planta oficial elaborada pela Comissão Organizadora da Exposição, em 1922, e nas duas plantas seguintes foram reconstituições da professora Angela Martins, em 1998, e da Ruth Levy, em 2012. Essa pesquisa envolve uma análise mais aprofundada em documentação primária, encontrada na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, um espaço de grande importância para a pesquisa sobre a cidade. Dentro dessa documentação, a gente estabelece três categorias básicas de documentação. A primeira são os documentos oficiais, que narram o cotidiano da exposição a partir de uma visão mais ligada à oficialidade, como recepções, bailes, festas, dadas pelas representações oficiais. As reportagens das revistas, que trazem um olhar mais cotidiano, com notas sociais, fotografias, eventos de outra ordem. E anúncios também publicados nas revistas, que nos revelam os desejos, as modas e os rostos da sociedade naquela época, e quanto a exposição influenciava no cotidiano da própria cidade. Em paralelo a isso, a gente também trabalha com uma abordagem ligada a um estudo gráfico, que vem da experiência do LaURD, na pesquisa histórica urbana. E esse desenvolvimento envolve a construção de modelos digitais que representam o contexto urbano naquela época. A gente vê nesse primeiro modelo o Morro do Castelo, imediatamente antes da exposição. E aqui um modelo digital que mostra o Morro do Castelo já demolido e a exposição sendo construída nas suas bordas. Um documento muito importante para a pesquisa foi também essa foto aérea, que é uma foto quase de topo, feita em 1923, pelo Serviço de Geoinformação do Exército Brasileiro. Nós podemos, averiguando pelos pavilhões construídos, nós temos certeza que se trata aí de uma foto dos meses finais da exposição, e com isso nós conseguimos redesenhar, encontrar, retificar implantações existentes nas plantas anteriores, e também identificar alguns pavilhões que não tinham sido identificados em plantas anteriores, cruzando essa foto com outras fotos encontradas nos periódicos e em outros acertos. Com isso nós construímos também um mapa, um calendário dia a dia dos eventos que aconteciam na exposição e também do início da construção, inauguração, fechamento dos pavilhões, o que nos permitiu esboçar o mapa temporal mês a mês da exposição, como vocês estão vendo aí. Os pavilhões em amarelo são aqueles que já estavam em funcionamento, e a gente vai percebendo que a exposição vai se formando ao longo do tempo, depois de já aberta ao público, e depois ela também vai se fechando, de forma que quando ela definitivamente se encerrou, parte dos pavilhões já estava fechado há algum tempo. Isso nos permite visualizar essa dinâmica e saber que em nenhum momento ela existiu plenamente, como fazem crer as plantas até então disponíveis. Como perspectivas de futuro, a gente tem a curto prazo o desenvolvimento de uma base digital desenvolvida, mostrando efetivamente não só os pavilhões, mas também como outros elementos de menor escala da exposição, a representação numa escala mais reduzida de tempo dessa dinâmica cotidiana da exposição, numa escala de dias, e a codificação gráfica, iconográfica, na verdade, dos diferentes eventos que ocorriam na exposição, e também a sua localização não só no tempo, mas também no espaço. Tem um desenvolvimento a longo prazo, é o desenvolvimento de um modelo digital detalhado da exposição, e a sua visualização em ambientes de realidade virtual, de modo que a gente consiga, 100 anos depois, revisitar a exposição de 22. Com isso a gente conclui a nossa apresentação. Muito obrigado. Agradecemos a atenção. Aqui a bibliografia. Muito obrigado. Olá, meu nome é João Vítor Araújo, e essa pesquisa ainda não está vinculada a nenhuma instituição. Comecemos. Usando avançar, além da já consolidada revisitação da diagnóstica benjaminiana da arquitetura e das cidades na modernidade, a pesquisa em curso desenha um desvio ao método em Voltebenz, traçado cá ou lá nos estudos urbanos, por figuras como Beatriz Saro e Otili Arantes, mas também por Rita Veloso e Paola Berenstein, e que aqui convocamos a uma travessia até o campo da crítica e historiografia da arquitetura, e por que não dizer filologia. Sobretudo nas últimas, Berenstein e Veloso enfatiza-se as formas de conhecimento do espaço operantes no pensamento benjaminiano, pedra de toque para a passagem visada, na medida em que, de cabo a rabo da obra de Benjamin, isto é, de seu doutorado sobre o conceito de crítica de arte no romantismo alemão até as afamadas teses sobre o conceito de história, sua teoria do conhecimento lastreia uma tarefa em especial, a da crítica, dita ciência fundamental da história. Para percorremos essa travessia, tomamos suas passagens como uma encruzilhada de vias da crítica, na qual investiga em detalhe as configurações arquitetônicas da parede oitocentista, para o encontro de indícios das rotas ali cruzadas, escolhemos por Cicerone os dois conceitos, teor material e teor de verdade, respectivos objetos de um comentário filológico e de uma crítica materialista. Sumariamente, o teor material compreende a expressão material, historicamente determinada, de uma obra, que a torna um invólucro de um tempo. Já seu teor de verdade, aquilo que deste invólucro se destaca e reverbera diferencialmente em épocas além daquela da determinação material da obra. De um lado, cabe o exercício de um escrutínio minucioso da materialidade da obra, do outro saber ler seu enigma para cada agora que convoca. Uma dialética entre verdade e historicidade, entre filologia e crítica, sedimenta-se desde o ensaio sobre as afinidades eletivas de Goethe. De lá até passagens, tais procedimentos e conceitos atravessaram trabalhos que vão do cenário do teatro barroco até as observações sobre o estudo rigoroso da arte, ensaio que faz de Piranesi seu personagem. Em passagens, nos encontramos com tais conceitos e práticas, enquanto o rastro, a pena de Benjamin, nos legou os indícios. Os encontramos no Convolute N, destinado ao método, na qual a ciência filológica ocupa lugar de fundamento de sua leitura do livro aberto do século XIX. Mas também uma carta, um tanto animosa, destinada ao seu amigo Theodor Adorno. Em resposta aos apontamentos do último, Ted sobre a ausência de uma interpretação global por parte de Benjamin, este retruca. Se você recordar outros trabalhos meus, verá que a crítica da atitude do filólogo é uma velha preocupação minha. É ela que provoca, a cada caso, o próprio esforço filológico. É ela que insiste para usar a linguagem de meu trabalho sobre as afinidades eletivas na revelação dos teores materiais, nos quais o teor de verdade é desfolhado historicamente. Filologia que toma o lugar de condição para a decantação da espessura histórica do material. Ao comentar em detalhe, dos bicos de gás ao relevo das portas, as figuras de ferro e vidro que marcam a paisagem da capital da modernidade, busca-se menos a historicidade da gênese das configurações do que uma historicidade do agora enquanto o atravessamento de tempos e sua situada verdade. Põe-se a jogo um exame pormenorizado da dura matéria, sejam os mitos do progresso lidos nos esqueletos férreos regidos sob o domínio da técnica, ressonantes no funcionalismo e seu horizonte crepuscular, seja o culto da mercadoria, expresso em passagens similares às naves, com ogivas góticas e linhas de lojas ocupando o lugar de oratórios. Do teor material do pormenor ao teor de verdade da síntese autêntica, encontra-se um materialismo com potencial de rastramento preciso das reverberações de uma obra para uma época. E neste materialismo, passagens, fecunda instância de busca por uma crítica da arquitetura de assinatura benjaminiana, a qual desce ao pormenor em seu infinito movimento de respiração. Olá, sou Silvia Palazizáquia, arquiteta e doutora em História da Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP. O artigo Duas Exposições Emblemáticas deriva das pesquisas de pós-doutorado realizadas também na FAUSP e já concluídas em 2018. A pesquisa versava sobre o arquiteto moderno francês Roberma Lestevan e Conexões Brasileiras. Foi supervisionado pelo professor da USP Mário Henrique Simão D'Agostino e pelo professor francês Richard Klein da Escola Nacional Superior de Arquitetura e Paisagismo de Lille, França. Duas Exposições Emblemáticas O artigo aborda a correlação entre duas exposições emblemáticas para o ensino da arquitetura moderna nos anos 1920 e 1930 que ocorreram em Paris e no Rio de Janeiro. A primeira é intitulada Arquitetura e as Artes a Ela Relacionadas promovida pelo arquiteto francês Robert Malé Estevans em 1924 a Paris e a segunda organizada por Lúcio Costa denominada Salão de 1931. Ambas foram organizadas pelos arquitetos e docentes de instituições acadêmicas de arquitetura respectivamente Costa na direção da Escola Nacional de Belas Artes e Malé Estevans na Escola Especial de Arquitetura de Paris. O artigo pretende demonstrar as similaridades que as duas experiências expositivas guardam entre si. As tentativas, em ambos os casos, de renovar o debate artístico culminaram com as destituições de Malé Estevans e Costa dos respectivos cargos de docente e de diretor. No entanto, a repercussão das duas mostras nos meios culturais e artísticos foi significativa, contribuindo para a difusão do moderno. Gostaria de fazer uma breve prevenção sobre o arquiteto Robert Malé Estevans, que ainda é pouco estudado por nós. No entanto, sua obra e sua atuação profissional foram bastante significativas na defesa e na difusão de novas proposições para a arquitetura. Na década de 1920 e 1930, o arquiteto já era um profissional reconhecido pela qualidade de seus trabalhos, então precursores de uma modernidade estabelecida na França. Paralelamente ao exercício projetual, escreveu artigos nas revistas da época defendendo o moderno. Foi docente na Escola Especial de Arquitetura e foi também fundador, em 1929, da União dos Artistas Modernos, uma associação cooperativa organizada por profissionais engajados na defesa de uma nova concepção estética adequada aos tempos modernos. Vale dizer que havia uma rivalidade entre os dois arquitetos modernos da França naquele momento, Le Corbusier e Malé Estevans. No entanto, o que interessa ao presente artigo é apresentar Malé Estevans na organização da exposição A Arquitetura e as Artes a Ela Relacionadas, que culminou com sua demissão do cargo de professor. A exposição aglutinou de maneira precursora figuras contemporâneas das artes, da arquitetura e do mobiliário que à época propunhavam pela arte de seu tempo presente, uma representação de modernidade. Da mesma maneira que Malé Estevans aventurou-se como precursor do debate moderno no seu acadêmico conservador, Lúcio Costa também o faz quando, de sua curta permanência na IMBA, no Rio de Janeiro, a organizar o Salão de 1931, depois conhecido como Salão Revolucionário. Ambos eventos foram significativos para o entranhamento das questões modernas no debate cultural. O cotejamento da empreita pioneira dos dois arquitetos e seus desdobramentos é o objetivo do presente trabalho. Malé Estevans, enquanto professor da Escola Especial de Arquitetura de Paris, entre 1923 e 1924, decidiu organizar uma exposição com trabalhos de seus alunos e de colegas das artes e da arquitetura contemporâneas, influenciado pela exposição que ele havia visitado poucos meses antes do grupo de Estil, na galeria Lefort Modern. Malé Estevans impressionou-se com o que viu e aproveitou a ocasião para se aproximar do arquiteto holandês Dussberg. Nessa época, lecionando na escola e interessado pelas questões suscitadas pelos holandeses, decide reunir numa só exposição os trabalhos exibidos na galeria Lefort Modern com os de seus alunos e de outros colegas de profissão. A exposição que ele concebeu recebeu uma atenção considerável do público e da imprensa, ao apresentar as novas tendências da arquitetura. A exposição acabou causando um debate entre apoiadores e simpatizantes da nova arquitetura e os conservadores da academia. Os projetos expostos dos alunos eram em sua totalidade de edificações em concreto armado, o que causou a revolta do pai de um aluno, também arquiteto. Formou-se o escândalo. O pai, raivecido, reclamou junto à direção conservadora da escola e Malice Tevans foi demitido. A escola conservadora, que por um breve suspiro pôde respirar os ares da modernidade, retornou ao caminho acadêmico do ensino a la vinhole. Olá, meu nome é Luciene Pessotti. Eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu vou apresentar nessa sessão o trabalho intitulado Teoria, Investigação e Interpretação dos Documentos, reescrevendo a história urbana da Capitania do Espírito Santo. Nosso artigo apresenta os resultados de investigações sobre a Capitania do Espírito Santo, notadamente a vila de Nossa Senhora da Vitória, sua segunda sede administrativa. Nas pesquisas que elaboramos nas últimas décadas, revisamos inúmeros documentos de fonte primária e secundária sob a luz de novas abordagens teórico-metodológicas acerca do urbanismo português e que permitiram investigações mais profundas sobre as formações urbanas coloniais. Os principais objetivos do artigo são Primeiro, explorar questões de caráter teórico-metodológicas relativas à investigação, leitura e interpretação de documentos. Segundo, demonstrar que a revisão crítica dos documentos, à luz das perspectivas teóricas do urbanismo português, permitiu a revisão da escrita da história urbana. Terceiro, demonstrar que a renovação da história urbana e reformulação da noção de documento contribuiu para as investigações na longa duração. Desta forma, procedemos à releitura e reinterpretação de obras e documentos de fonte primária que trazem luz à história urbana da Vila da Vitória no século XVI. Os resultados obtidos referem-se à análise de fatos históricos. O primeiro fato analisado foi a fundação da Vila de Nossa Senhora da Vitória em 8 de setembro de 1551. Contestamos a data e a fundação da Vila. Documentos analisados. Carta que o governador proveu Manoel Ramalho, a Escrivão da Provedoria, Feitoria e Almoxarifado e Alfândega da Capitania do Espírito Santo. A carta do ofício que proveu Bernaldo Sanches Pimenta a Provedor da Capitania do Espírito Santo. Ambos são da Biblioteca Nacional, na série Documentos Históricos, publicados no Rio de Janeiro em 1937, no seu volume 35. Os documentos comprovam que a Vila da Vitória não foi fundada, mas organizada a partir das dificuldades de se consolidar a sede da Capitania, a Vila do Espírito Santo, fundada em 1535. Até o momento, não foi encontrado registro documental que ateste a fundação da Vila da Vitória. Os documentos indicam que a transferência da sede e os ofícios administrativos e religiosos começaram a se dar a partir de 1550. A reorganização das sedes corrobora a perspectiva teórica da criação lusitana da cultura do território. O segundo fato analisado refere-se à defesa do território capixaco. Comprovamos a hipótese da existência de elementos defensivos. O regimento de Tomé de Souza, de 1548, referiu-se à situação de fragilidade da Capitania do Espírito Santo e fez menção à necessidade de sua defesa. Nestor Pular Reis, em 1994, apresentou a hipótese da existência de muros para a defesa da Vila da Vitória. Comprovamos a existência de elementos defensivos através de um documento do Arquivo Histórico Ultramarino, datado de 1618, assinado por Constantino de Menelau, então Capitão Mor. Logo, as investigações proporcionaram um entendimento profundo da dinâmica político-administrativa e urbana na longa duração. No que tange a contribuição e impactos da pesquisa, ressaltamos que nossas investigações, nas últimas décadas, demonstraram, apoiadas na comprovação documental, singularidades da formação urbana das duas primeiras vilas do Espírito Santo. Constatamos ações alinhadas com a política de conquista do território, isto é, posse e defesa. Cabem novas problemáticas para o aprofundamento das investigações, visando contribuir de forma crítica e criteriosa com a escrita da história urbana no Brasil. Muito obrigada. Olá, hoje eu vou apresentar a pesquisa Cidades Novas de Papel da Intenção à Não Realização. Eu sou graduanda da Universidade de Brasília e estudante de Arquitetura e Urbanismo. Meu nome é Carolina Guida Teixeira e essa pesquisa foi coordenada pelo professor doutor Ricardo Trevisan. A pesquisa tem como objetivo expor, a partir do método Pensar por Atlas, o plano de três cidades novas brasileiras que não foram construídas, mas foram idealizadas por arquitetos renomados. Inicia-se por Marina, planejada em 1956 por Oscar Niemeyer. Segue-se então por São Bento da Lagoa, elaborada no ano de 1975 por Maria Elisa Costa, sendo o urbanista Lúcio Costa o consultor e signatário do projeto. E por fim, chega-se à cidade do Tietê, uma cidade fluvial portuária, imaginada por Paulo Mendes da Rocha, em 1980. Por meio desse percurso, procurou-se repensar a importância do ideário coletivo, da utopia e do imaginário na construção das cidades na atualidade. Buscou-se compreender o universo imaginário de cada caso, explorando as intenções e as marcas deixadas pelas cidades, no caso, não materializadas. A cidade aberta implantada no litoral chileno é o nosso ponto de partida, porque ela estabelece um paralelo com o estudo que vai ser exposto. Ao contrário das três cidades que foram pesquisadas, esboçadas no papel, mas que nunca foram realizadas, a cidade aberta não esteve no papel, mas ela é real. Ela foi construída como um laboratório experimental e é caracterizada por ser uma cidade constantemente inacabada e refundada, aberta à criação de novas subjetividades, reflexões e interferências coletivas. O caso chileno conserva, sim, a premissa elementar do trabalho Cidades Novas de Papel. Ela consiste simbolicamente na própria folha de papel em progressiva revisão e reconstrução coletivas, podendo assumir múltiplos papéis, formas e conteúdos. O estudo tem como fundamentação teórica a tese de doutorado Cidades Novas de Ricardo Trevisan, elaborada em 2009, que define a partir de seis atributos estruturadores uma nova tipologia urbanística, a cidade nova. Essas são como quebra-cabeças montadas por seis peças essenciais, desejo, função, sítio, projeto, autores e tempo, que se encaixam durante o planejamento, desenvolvimento e urbanização do novo assentamento no tempo de longa duração. A partir da definição do que é uma cidade nova, a pesquisa recorreu ao método Pensar por Atlas, no qual cada cidade é associada aos seus seis atributos. E ela corresponde, assim, a uma imagem do site Atlas de Cidades Novas no Brasil, idealizado por Ricardo Trevisan. Nesse atlas, os atributos de cada cidade são manipulados pelo sujeito, operando como um filtro potencializador de arranjos diversos. Na pesquisa, as três cidades são relacionadas de acordo com seus atributos, e a partir daí uma trama invisível se entrelaça, constituída por outras histórias, personagens e narrativas. Assim, as cidades novas de papel, restritas ao imaginário coletivo, elas resgatam um espaço onde tudo é possível, um papel em branco, aberto. Esse não-lugar, ele nos permite recortar tempos e lugares externos, estabelecer costuras e vislumbrar sonhos. A próxima etapa da pesquisa é localizar essas cidades no papel. Então, Marina seria localizada no estado de Minas Gerais, São Bento da Lagoa, no Rio de Janeiro, e a cidade do Tietê, em São Paulo. Em 1956, Oscar Niemeyer, mais quatro arquitetos, assinaram um memorial descritivo da cidade de Marina, próximo à futura capital federal, Brasília, e ela teria caráter especulativo destinado à capitalização de terras. Marina produziria alimentos de cultivo agrícola, abastecendo a demanda local e da capital, além de guarnecer os principais centros do país. O projeto de Marina, porém, permaneceu no campo das ideias. A sua imaterialização foi prenunciada com o fim do mandato de JK e as terras destinadas à cidade foram tomadas como devolutas. O anteprojeto da então cidade de São Bento da Lagoa, realizado por Maria Elisa Costa, sob consultoria de Lúcio Costa, não consistia propriamente em uma cidade, mas como ela própria afirma, em um bairro de classe média alta, próximo à Niterói, num terreno privilegiado entre a Lagoa e o mar. Contudo, a comunidade de pescadores locais, juntamente com instituições ambientalistas e pesquisadores universitários, resistiram à implantação da nova cidade de São Bento da Lagoa, que por sua vez, além de devastar o local, impossibilitaria a pesca artesanal. Em plena ditadura militar, um movimento social subversivo liderado pelas minorias não foi visto com bons olhos pelo governo da época. Só em 1984 que o governador Leonel Brizola criou a Área de Proteção Ambiental, APA, de Maricá. Por volta de 1978 e 1979, o então governador do estado de São Paulo, Paulo Salim Maluf, resgatou a lógica de transferência da capital para o interior como um de seus principais objetivos. A cidade do Tietê seria implantada entre Lins e Novo Horizonte, em um local totalmente plano, circundado por uma laguna. O arquiteto Paulo Mendes da Rocha pensou em realizar uma cidade portuária a fim de aproveitar o sistema de navegação já construído na região. Infelizmente, a nova capital não foi construída. O projeto foi realizado num período de declínio tardio da ditadura militar e foi fadado a não sair do papel, talvez por conta de uma logística que demandaria um custo muito elevado. Além disso, o arquiteto insistiu em noções de industrialização, crescimento econômico e desenvolvimento social. E essas noções não se adequavam aos princípios do governo à época. Por fim, ao analisarmos as três cidades expostas acima, podemos notar indícios de que a força motriz mais importante possivelmente tenha sido a oportunidade de um retorno econômico por parte dos agentes que estiveram envolvidos nos projetos. Percebe-se, nos planos propostos pelos arquitetos, que não existe uma abordagem local, ecológica ou antropológica mais profunda. Evidentemente, o sonho e a utopia voltados para um bem comum estão presentes. Porém, isso se deu de forma periférica, pois o discurso que permeava as aspirações de todos os projetos não estava de acordo com as práticas subjacentes aos mesmos. Essas cidades, lugares sem lugar, são fechadas sobre si mesmas, mas ao mesmo tempo abertas, entregues à infinitude do imaginário. Portanto, o papel dessas cidades, assim como a cidade aberta, mantém-se incompleto e inesgotável. Olá, eu sou o Vitor Próspero, arquiteto e doutorando pela FAUSP. No início da minha pesquisa, em 2016, me debrucei sobre a abordagem historiográfica de Kenneth Strington, suas escolhas metodológicas e discursivas, que o levaram, por exemplo, a valorizar aspectos da arquitetura moderna brasileira. Esse estudo se insere hoje no projeto do livro Arquitetura Escrita, organizado pelo professor José Lira. Posso me interessar, a partir daí, entender os elementos-chave da narrativa de um historiador hoje canone, presente amplamente na bibliografia básica de cursos do mundo afora. Talvez um dos motivos desse alcance sejam também duas características marcantes de suas escolhas enquanto historiador, a clareza dos conceitos e a crítica operativa, definida por ele como história escrita por arquitetos. É interessante notar que Brampton define essa linha em um momento de crise disciplinar e forte intelectualização do campo arquitetônico entre os anos 60 e 80, em diálogo e debate com abordagens das mais diversas e radicais de Aizem e Anata Furi. Com esses debates em vista, podemos contextualizar uma série de ideias por ele mobilizadas, como forma, lugar, regionalismo crítico, tectônico, entre outras. Grande parte dessas categorias vem marcada pela ideia de retaguarda, segundo ele, frente a um mundo fragmentado de margens regido pelo consumo entre pós-modernismos e novos vanguardismos. Aprende-se daí um uso objetivo que o autor faz da filosofia alemã, a crítica da racionalidade instrumental do mundo do consumo, da tirania da técnica via Adorno, Marcuse e Benjamin. Para além disso, sua base principal seguiu sendo, desde os anos 60, a filosofia de Hannah Arendt, com destaque para a afirmação da atividade criadora, em detrimento de uma sobrevivência alienada, levando à valorização da ideia de obra como testemunho histórico da construção de sentido, e à valorização da ideia de ação na esfera pública como dimensão política e discursiva. Soma-se a isso a leitura de Heidegger, que o autor faz nos anos 60 e 70, contribuindo para a ideia de lugar, de Merleau-Ponty se aproximando de uma forma fenomenológica das obras, valorizando a percepção tátil e corporal, que viria a combinar com a defesa de uma poética da construção através da tectônica. Então, se essas ideias buscam notear a prática pelos arquitetos, não deixam também de criar suas contradições. O regionalismo crítico, por exemplo, foi talvez o conceito mais atacado na medida em que, ao definir regionalismos, pareceu pressupor um centro universal, a saber, a prática eurocentrada. Relação a essa entre centro-periferia, local e global, que há décadas vêm sendo amplamente repensadas. A categoria mais recente, debatida por Frampton, a megaforma também pode ser pensada em suas contradições. O autor trata de grandes edifícios como espaços da esfera pública e de construção do lugar em meio ao caos urbano contemporâneo. Para ele, cabe pensar criticamente a conexão feita entre o que se chama de forma topográfica horizontal e a criação de catalisadores urbanos onde a vida pública se daria. Um de seus exemplos, em Barcelona, apesar de atender às características formais de implantação que ele descreve, na prática responde à realidade mais de um centro comercial do que de uma praça pública, por exemplo. Nos grandes bãos da arquitetura brasileira, Frampton encontrou ecos desse potencial espaço público edificado, que, no entanto, se mostraram também contraditórios na integração com o tecido urbano, sobretudo. Vale ressaltar outro traço importante em sua trajetória, também tributário da teoria crítica alemã, que é a premência da análise das obras, a noção de que o objeto analisado contém em sua unidade aspectos do mundo social. Se essa tradição filosófica criou importantes caminhos pela via da dialética negativa, como o Tafuri, Frampton manteve-se sempre pela busca de uma via positiva ou construtiva, pela abertura de caminhos críticos a serem incorporados pela prática projetual, algo que fique evidente em um de seus primeiros artigos, Labor Work and Architecture, onde ele substitui a ação por arquitetura. Seu autor buscou uma retaguarda frente às tendências de desconstrução, afirmando justamente a construção na arquitetura, reagiu também à autonomização do campo historiográfico, afirmando a operatividade do seu trabalho. Então, para bem ou para mal, trata-se de uma trajetória inescapável, rica em reflexões e aprendizados, tanto para o campo historiográfico quanto para o campo de projetos. Olá, meu nome é Fernanda Gomes de Macedo e eu sou mexendo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu trouxe para vocês a apresentação, uma breve apresentação do artigo intitulado Entrevista Narrativa, Aspectos Teóricos Metodológicos e as Novas Possibilidades Acerca da Obra de Lina Paul Bardi, que é, na verdade, um recorde da pesquisa que eu desenvolvo junto ao programa lá na UFRN, em que eu pretendo discutir a ideia de arquitetura de Lina Paul Bardi e o quanto dessa ideia é apreendida ou não pelas pessoas que utilizam os espaços projetados por ela, lançando a partir daí a discussão da entrevista narrativa como um recurso que permite abordar a perspectiva desses usuários de uma forma menos superficial, entrando mais no discurso que eles conseguem gerar a partir daquele espaço, que, no caso da minha pesquisa, é o Teatro Oficina na localidade de São Paulo. Três tópicos guiam essa discussão, a discussão no artigo, que é a prática discursiva em Lina, a narrativa é a base e a entrevista narrativa como um instrumento. Em as práticas discursivas em Lina, eu trabalho, eu discuto a obra de Lina como uma prática comunicativa. Então, eu falo dos escritos, da sua escrita como um modo de fazer arquitetura e como nessa escrita dessa arquiteta está impresso a sua sensibilidade para com o mundo. Então, como ela abraçou uma cultura que não era dela, ela se fez entender, mas conseguiu entender o outro e como ela se modificou diante do que ela encontrou aqui no Brasil. E como eu vejo, como eu interpreto essa sensibilidade em se fazer entender, entender o outro, como uma prática comunicativa, uma prática dialógica, que resulta na arquitetura que ela produziu. A partir daí, eu vou para o segundo tópico, que é a narrativa, é a base em que eu defendo a narrativa como um recurso importante para a história da arquitetura e do urbanismo. Porque eu olho para uma geração de narrativas, não como uma listagem de acontecimentos, como uma linha do tempo, mas como uma geração de enredo em que tudo faz sentido. A forma como a escolha das palavras, a entonação, as expressões utilizadas. Então, como dar o papel ao indivíduo e não aos arquitetos para contar a história, para contar aquela história, é perceber que a história dele é também a história da cidade, é também a história da arquitetura. E aí eu abro a discussão para compreender a história da arquitetura como isso, e mergulhar nesse universo das narrativas, das perspectivas de quem utiliza o espaço, não só das perspectivas de quem faz e quem é habituado a analisar o espaço que seríamos nós, arquitetos. Depois que eu desenvolvo essa discussão, eu parto para o terceiro tópico, que é a entrevista narrativa como um instrumento, em que eu justifico a escolha desse recurso metodológico, que, embora eu ache importante discuti-lo aqui, já que ele é um recurso utilizado nas ciências sociais, de modo geral, mas não muito na arquitetura, o tempo não me permite discorrer sobre o assunto. E aí eu queria pedir permissão para ler uns trechos das minhas considerações finais, que eu acho bastante pertinente, que é que eu discuto essa abordagem da entrevista narrativa, da geração de narrativa, por acreditar que ela dialoga melhor com a realidade social, e que falar de Lina Bobarda a partir desta abordagem atravessa a postura ético-política expressa pelo arquiteto em seus escritos e projetos, afirmando a relevância de mergulhar em seu universo com olhares diversos. As narrativas acabam por abraçar a obra de Lina Bobarda em sua essência, a obra essa também narrou a trajetória de vida, um conjunto de ideias, um momento da arquitetura brasileira. É nesse sentido que se insere a entrevista narrativa como um instrumento de geração de dados que torna possível analisar se sua ideia de arquitetura não apenas se concretizou no espaço, mas se foi assimilada pelos usuários, ainda que instintivamente, e abordada em suas narrativas, dando a devida importância às perspectivas daqueles que utilizam os espaços projetados pelo arquiteto. Então, a minha intenção, na verdade, com o trabalho, é dar o devido lugar da perspectiva das pessoas, de quem utiliza a cidade, quem está na cidade, quem vivencia na cidade, vivencia a arquitetura, para contar também essa história. E é isso que eu proponho, essa discussão que eu pretendo trazer para a mesa.